O pessoal entende que há méritos no projeto, mas os problemas parecem também grandes. O PL inverte de forma muito contundente o sistema público do transporte rodoviário, flexibiliza, senhor presidente, de forma exagerada, o poder, dever do Estado, o nosso entendimento é dever do Estado de regular o setor ferroviário e está sendo votado a toque de caixa. Ele precisa ser votado passando pelas comissões, conversando com entidades de defesa do transporte, de usuários do setor de transportes, especialistas no tema da mobilidade, da infraestrutura, trabalhadores do setor ferroviário. Infelizmente, dessa forma, como está sendo votado, isso não está sendo possível. Então, o pessoal é favorável, por esses motivos, a retirada de pauta.